Perguntas frequentes, seu rei, que pode ajudar a aumentar a criatividade. Antes de começar a falar desse tema, vamos lembrar do termo criatividade, que pode ser segmentado em duas palavras. A primeira, cria. Cria é o ato de criar, criar algo. Pode ser usado também para animais. A cachorra deu cria. Então, o que isso significa? Que está sendo criado algo. Quando a gente vai para a segunda palavra, a gente vai para a atividade. O que atividade quer dizer? Atividade traz um movimento, traz uma ação. Então, quando a gente une duas palavras, a gente vai pensar na atividade, no movimento, no impulso de criar algo, qualquer coisa, abertamente. Nós aqui estamos criando um episódio novo para vocês. Essa é a nossa criação. Na hora que nós estamos fazendo um bolo, nós estamos criando a confecção.